Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o direito de greve para os servidores públicos. O exercício do direito de greve é garantido pela Constituição Federal a todo trabalhador que deseja melhorias nas condições de trabalho. O trabalhador redido pela CLT Consolidação das Leis do Trabalho tem seu direito regulamentado. Já o servidor público enquadrado no regime estatutário não possui uma regulamentação específica para o direito de greve. A ausência de normatização tem gerado grandes discussões, isso porque o judiciário tem pautado suas decisões nas normas do direito privado. E para falar mais sobre o direito de greve nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho Ney Fraga Filho e a advogada trabalhista Renata Gondim. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o direito de greve. Em outubro de 2007, o Superior Tribunal Federal determinou que enquanto o Congresso Nacional não aprovar lei específica sobre o direito de greve no funcionalismo público, as regras do setor privado devem servir de base para as decisões relacionadas a este tema. E é desta forma que os funcionários do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS no Ceará paralisaram as atividades no começo deste mês. Aqui eles cumprem diversas obrigações. A principal regra é você manter a população informada, tem o prazo que você precisa manter a informação, 72 horas antes da defragação da greve. Tem que sair no jornal de grande circulação, tem que chamar a Assembleia também de decisão de greve ou não no jornal de grande circulação. Temos a lista de presença que também é colocada, nós assinamos. Os grevistas não ficam em casa. A última greve realizada pelo INSS foi no ano de 2009. Na época, menos de 50% dos servidores aderiram ao movimento. Desta vez, mais de 20 estados em todo o país estão participando da mobilização, o que representa mais de 80% da categoria. Em novembro do ano passado, a Comissão de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição aprovou o relatório sobre a regulamentação do direito de greve do servidor público. Com isso, o texto se tornou um projeto que ainda terá de passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Nós passamos seis meses de greve no Ministério do Trabalho e Emprego. E nesses seis meses de greve, nós não descontamos nossos salários. Por quê? Porque a gente cumpriu rigorosamente todos os requisitos que exige a lei atual, que é essa da iniciativa privada que a gente está vinculada. Então, nossa greve foi parar no TST. E lá no TST, nós ganhamos por unanimidade. Os ministros todos votaram a favor da gente. Infelizmente, eles não têm o poder de mandar o governo executivo cumprir o que deveria ser cumprido. Porque nós, em momento nenhum, descumprimos a nossa parte. Bom, para a gente começar esse assunto sobre a greve, eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre esse direito. O que consiste? O que garante o direito de greve aos trabalhadores? O direito de greve, Camila, é um direito assegurado em todo o país democrático. No nosso país, ele ficou muito tempo afastado, muito tempo negligenciado, mas a Constituição de 88 veio para resolver esse ponto, essa omissão. Previu o direito de greve tanto para empregados de empresas particulares como para empresa pública, mas condicionou a aplicação desse direito a uma lei complementar que deveria ser produzida futuramente. Pelo direito dos empregados de empresa privada, isso foi corrigido com um ano após a promulgação da Constituição. Em 89 surgiu a lei de greve, que é uma lei bem enxutinha, com poucos artigos, mas que proíbe alguns abusos, que disciplina algumas obrigações e que prevê alguns casos em que esse direito pode ser cancelado em virtude de uma exacerbação pelo empregado e pela entidade que promoveu a greve. Na questão dos servidores públicos, isso ficou negligenciado durante anos e aí o judiciário tentou tratar sobre o tema e tivemos várias decisões diferenciadas, até que em 2007 o Supremo Tribunal decidiu, através de um mandato de injunção, como essa lei do servidor público poderia ser aplicada. E aí se referiu àquela lei que servia às empresas particulares, com algumas alterações, com poucas alterações. Em suma, a alteração principal é de que tratar o serviço público como um serviço essencial. E aí o direito de greve precisa passar, não pode parar completamente, tem que ser avisado com antecedência maior do que as empresas particulares precisam, os grevistas de trabalho particulares precisam, o empregado particular no caso de 48 horas e o empregado, o servidor público seria de 72 horas. Então essa lei vem, através do Supremo, colocar algumas condições especiais para o servidor público para que ele possa exercer esse direito, até que venha uma lei complementar posterior para disciplinar realmente essa omissão. Em que situações pode ser usado esse direito de greve? Bem, ainda tratando dessa parte histórica, da evolução histórica do direito de greve, o direito de greve sempre esteve associado, num primeiro momento, a condutas ilegais, ele era vedado pelo ordenamento, ele teve períodos em que foi tido como crime o exercício do direito de greve. Então houve todo um contexto de evolução histórica, de forma que hoje nós culminamos, como bem ressaltado dentro de um Estado Democrático de Direito, hoje a greve foi alçada a direito fundamental desde a Constituição de 88. Ela é um direito fundamental tratado no artigo 9 da Constituição, que cuida dos direitos sociais, e ela é extensível a todos os tipos de trabalhadores. Como estava ressaltando a doutora, até o presente momento, nós não temos um regramento específico para a greve no serviço público, como já existe para a greve na iniciativa privada. A Lei nº 7.783, de 89, um ano depois da nossa Constituição, já regrou o exercício de greve na iniciativa privada, e, inobstante, já se faça bastante distante a data de promulgação da Constituição de 88, o nosso legislador até hoje não se deu ao trabalho de regulamentar a greve na iniciativa pública, no serviço público, a greve do estatutário. Justamente em face dessa omissão legislativa, o Supremo, numa decisão paradigmática, onde ele mudou completamente o direcionamento do seu entendimento, ele, no julgamento de um mandado de injunção, reputou que, enquanto o Congresso se mantivesse omisso na regulamentação desse direito do servidor, deveria ser utilizado, no julgamento dos casos em que se colocasse como realidade uma greve no serviço público, a legislação já aplicada à iniciativa privada, com os devidos ajustes e acertamentos necessários pelas peculiaridades próprias da relação estatutária, que não é uma relação privada, é uma relação de direito público, é uma relação administrativa. Então, perguntar quanto a como se dá esse regramento, é uma construção muito casuística, muito de análise da situação concreta, porque o juiz, pautado nas diretrizes gerais estabelecidas pela norma aplicável à iniciativa privada, vai ter que dar um direcionamento, estabelecer regras básicas de conduta para o exercício desse direito fundamental de greve no serviço público. A primeira colocação que já se bota é o que é que seria o serviço essencial dentro do serviço público a justificar um tratamento diferenciado. Uma vez que na iniciativa privada, isso é de mais fácil definição, eu tenho atividades essenciais que demandam, como a doutora ressaltou, um tempo maior de comunicação prévia para o início da greve, que demandam, que não demandam atividades que não são essenciais, uma manutenção de um quantitativo mínimo daquela atividade funcionando, ao passo que nas essenciais eu tenho um tempo maior, eu tenho que manter o mínimo da atividade em exercício. No serviço público eu caio numa dificuldade de definir o que é que seria essencial, até quem entenda que todo serviço público configura a atividade essencial. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Direito de Greve. Bom, em que situações o trabalhador, historicamente a gente pode falar assim, vem usando esse Direito de Greve? Em que situações, reivindicando o quê? Geralmente a gente vê por melhores condições de trabalho, com atualização do salário, com salários que estão defasados na questão do serviço público, salários que estão defasados, salários que estão há muito tempo sem atualização, com melhores condições de trabalho, com redução de carga horária, aquisição de direitos, a gente tem visto muito nesse sentido. Agora, é imprescindível a gente deixar claro que, para que haja essa greve, precisa primeiro eles estarem representados por uma entidade sindical ou por um corpo, no caso de não haver uma entidade sindical, um corpo de trabalhadores que se reúna com esse propósito, e que tenha havido tentativas de negociação com o empregador, ou com a empresa pública a qual estão vinculados. para que realmente tenha havido uma negativa, e eles possam instalar esse Direito de Greve nas suas variadas formas. Existem algumas formas de greve, de tipos de greve. A gente pode aqui citar algumas? Isso. A greve, a doutrina, os estudiosos do Direito de Greve, eles trazem uma série de tipos de greve que são abordadas conforme a forma como ela se desenvolve ou o propósito da greve. A gente pode falar em greve de solidariedade, por exemplo, que é uma espécie de greve em que a categoria que está parando, está parando em solidariedade. Por vezes, a outra categoria solidarizando-se à pretensão, ao interesse econômico daquela outra categoria que parou. A gente tem o que se chama de greve tartaruga, que é aquela greve de excesso de zelo, também chamada, onde eu pratico aquela mesma rotina de trabalho, mas com zelo excessivo, de forma que o trabalho fique mais lento, gerando um desconforto à pessoa que vai precisar do meu serviço. Eu tenho uma greve, a denominada greve trombose, que é aquela greve onde eu paro um setor neurálgico essencial de uma indústria que acaba prejudicando todos os demais setores. Essas são formas mencionadas pelos estudiosos de greve como formas de greve. Já houve muita discussão no âmbito da jurisprudência e da doutrina da viabilidade, da legalidade dessas formas diferenciadas de greve, uma vez que o conceito legal de greve envolve uma paralisação consertada de uma coletividade de trabalhadores. O que, portanto, uma greve, por exemplo, uma greve tartaruga, fugiria um pouco desse contexto, dessa definição legal de greve. Mas, numa interpretação de concretização do direito de greve, que é um direito fundamental, que cada vez mais é defendida pela jurisprudência, dá um efeito concreto às normas de direito fundamental trazidas pela Constituição de 88, já se admite todas essas formas de greve, o que sempre houve, de fato, porque greve é fato social também. O direito pode até tentar regulamentar esse fato para o melhor exercício, para o bem da coletividade, mas greve é fato social. Eu paro, eu digo grevista para, ele para com um propósito, e o artigo 9 da Constituição Federal é muito claro em definir que a oportunidade e a finalidade da greve devem ser definidas pelo próprio corpo gravista, pelos próprios servidores, quando a greve é de servidores públicos, ou pelo sindicato representando a categoria na iniciativa privada. Como é que fica a questão da competência judicial? A quem compete julgar, no caso, a legalidade das greves, enfim, tudo que é relacionado a isso? É um terreno um tanto quanto minado discutir quanto a questão de competência judicial, mas aí eu vou te apresentar uma opinião pessoal. Eu entendo que o artigo 114 da Constituição, com alteração promovida pela emenda 45 de 2004, ele trouxe de forma inescondível para a Justiça do Trabalho a competência para julgamento de qualquer tipo de demanda envolvendo o exercício do direito de greve. Mas nós não podemos ignorar que o Supremo vem construindo uma série de entendimentos que excluem da competência da Justiça do Trabalho as relações de trabalho estatutárias. Ou seja, aquele tipo de relação inerente ao servidor público, regido por um estatuto próprio, o Supremo excluiu, retirou da competência da Justiça do Trabalho e levou para a competência da Justiça comum. E a partir daí cria-se uma situação paradoxal onde não seria de todo lógico que eu tivesse o julgamento da demanda coletiva, porque a greve nada mais é do que uma demanda coletiva daquela relação de trabalho, e não tivesse uma competência para o tratamento da demanda individual, que seria a relação do próprio servidor individualmente quando está pretendendo algum direito assegurado pelo Estatuto. Então, hoje, a jurisprudência, em que pés não concorda, caminha no sentido de incompetência da Justiça do Trabalho no tocante à greve do serviço público. Em que situações, por exemplo, esse direito de greve pode não ser deferido, vamos dizer assim? Quando constam flagrantes abusos dos empregados no exercício do seu direito. Quando não são respeitadas as obrigações, a continuidade da prestação do serviço, no caso da Justiça, no caso dos serviços públicos em geral, a lei, inclusive, introduziu, o ministro introduziu uma expressão na lei, no artigo 14, que eu até trouxe aqui para ler para vocês, que fala o comprometimento da regular continuidade na prestação do serviço público. Então, aqui ele demarcou a necessidade de que o serviço público continue sendo prestado. Mais uma vez, reforçando a ideia de que o serviço público é um serviço essencial. Então, quando esses regulamentos, esses requisitos não são respeitados, acaba que o direito de greve pode ser tolhido, pode ser considerado judicialmente um direito erroneamente aplicado e exigido, e aí o empregado vai sim ter os seus direitos cessiados, como descontos salariais, perda de direitos, entendeu? Então, assim, a questão, no julgamento desse direito de greve, dependendo da situação, o trabalhador realmente pode ter alguns direitos até? Pode, pode. Se não tiver respeitado os requisitos mínimos que a lei, que já é tão enxuta, coloca, isso pode sim acontecer. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Direito de Greve para os Servidores Públicos. Bom, a lei, né, que determina aí o direito de greve, ela estabelece algum percentual para que o trabalho seja executado, né, para que as pessoas não sofram alguma consequência específica? Não, não tem percentual. O que se exige é que o serviço não seja completamente paralisado, né, e precisa existir a prestação do serviço, ainda que parcial, de forma a garantir que os direitos de outras pessoas, né, no caso as pessoas que utilizam o serviço público, tenha continuidade, né, ainda que com alguns infortúnios, mas que tenha continuidade. No caso das empresas privadas, se um grande número de trabalhadores realmente aderir à greve, eles podem contratar pessoal para trabalhar, enfim, para suprir aquelas necessidades? Podem. Inclusive, a greve, ela é caracterizada como uma suspensão do contrato de trabalho. Então, durante aquele período, todas as obrigações previstas em contratos estarão suspensas e devem, inclusive, ser regulamentadas através de acordo ou determinação judicial ou sentença arbitral. Tem que estar regulamentada de alguma forma. E naquele período, se o empregador, no caso das empresas privadas, verificar que a paralisação foi tamanha, que atrapalhou os serviços essenciais, no caso de empresas que trabalham com máquinas, que não podem parar, que se ficar tantos dias parados pode, inclusive, ter prejuízos irrecuperáveis, ele pode contratar temporariamente funcionários, empregados, para trabalhar naquele setor em substituição aos que aderiram ao movimento paradista. É importante só que a gente ressalte em complementação ao que a doutora disse, que a viabilidade de contratação de mão de obra no curso da greve, ela só é cabível na hipótese de atividade essencial em que haja, por parte do movimento paradista, do movimento grevista, um não cumprimento da atividade mínima para a manutenção dessa atividade essencial. Então, não é em qualquer hipótese que eu posso chegar e dizer, olha, parou e greve, eu contrato outro para colocar no local. Não pode, porque senão isso representaria uma forma de obstar o exercício do direito de greve, tornaria vazio o direito de greve. Então, é com a ação, né? E a lei é categórica, inclusive, de proibir, que já aconteceu, os empregadores também de fazerem greve, no caso, o local, de fazerem greves no sentido de castrarem o direito dos empregados de buscarem, através da greve, a obtenção dos seus direitos. Agora, no caso do serviço público, então, essa contratação, ela também pode existir ou não? A definição da possibilidade ou não de contratação no que diz respeito ao serviço público, ela perpassa por uma interpretação da aplicação da lei da iniciativa privada ao serviço público. Se eu fizer uma analogia, um paralelo, definindo que toda atividade pública ou que algum tipo de atividade pública específica seja atividade essencial e que haja efetivamente, por parte do corpo grevista, uma recusa no cumprimento de um mínimo necessário a que essa atividade essencial seja mantida para o consumidor do serviço público, eu vou ter que, analogicamente, admitir a possibilidade de o ente público fazer contratação de natureza extraordinária e temporária. Agora, concretamente, falando disso, a viabilidade de se efetuar uma contratação nesse tipo de circunstância é muito dificultada porque a administração pública, como um todo, ela tem os processos de contratação dela limitados pela licitação e outras formas de seleção de quem vai contratar. Então, não é qualquer forma ou qualquer momento que a administração pode efetuar qualquer tipo de contrato. Ela está vinculada pelo princípio da legalidade, a estrita legalidade é só cumprir o que a lei determina. Então, a viabilidade concreta de contratação de empregados para suprir a paralisação de serviço público é bastante questionável sobre esse ponto de vista. No caso, ainda, dos servidores públicos, aqueles que estão em estágio probatório, que aderem às greves, enfim, eles podem sofrer algum tipo de penalidade? Como é que fica a situação dessas pessoas? Greve é exercício de direito fundamental, como eu já ressaltei aqui. Então, ninguém pode ser punido pelo exercício de um direito fundamental, que seria o direito de greve, desde que se porte em conformidade dentro da legitimidade do exercício desse seu direito, desse seu direito de greve. Há de se ter em consideração, todavia, que greve, como a doutora ressaltou, é suspensão do contrato de trabalho, obrigações recíprocas são suspensas. Se eu estou suspendendo a prestação da minha atividade, o empregador, no caso, o ente público, também sustará o pagamento respectivo por essa minha atividade. Ou seja, a sua remuneração vai ser sustada enquanto você se mantiver paralisado. Isso está dentro de um contexto de embate próprio, muito próprio da iniciativa privada, onde eu tenho os elementos de uma relação capitalista, empregador-empregado, capital-trabalho, e na iniciativa pública, fazendo essa transposição, há uma certa relativização disso, porque eu não estou diante de uma relação contratual simples, eu estou diante de uma relação estatutária, onde o Estado estabelece o estatuto para o trabalhador. Mas, a meu entender, é plenamente viável, mesmo no curso de um estágio probatório, que o servidor público paralisa suas atividades sem prejuízo do vínculo. Como é que fica, então, quando a greve acaba? Como é que fica essa questão da remuneração, a questão de ponto? Enfim, como é que fica essa questão? Na iniciativa privada, obrigatoriamente, existe um acordo coletivo ao final, que vai regulamentar como vai ficar esse tempo parado, os direitos e garantias que foram suprimidos durante aquele tempo que ficou parado em virtude da greve. E aí sempre se tem através de uma compensação de trabalho, porque existe o princípio de que a greve interrompeu um serviço e que isso deve ter gerado um prejuízo financeiro. Na questão do servidor público, é mais complicado, porque não vai haver esse instrumento normativo ao final e a lei não regulamenta como fica. Então, há de se ter um acordo entre os grevistas, o sindicato e o órgão que teve a paralisação para que se defina isso. As leis atualmente que estão, os projetos de lei que estão sendo analisados no Congresso, que estão sendo propostos e estão pendentes de aprovação no Senado e na Câmara, tratam sobre esse tema, mas com muita variedade. Então, acaba que os casos práticos atualmente estão sendo discutidos judicialmente. Ok, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Norsa Refrigerantes a indenizar em R$ 850 mil a viúva de um motorista de caminhão que morreu após colidir o veículo da empresa em um poste. No entendimento dos desembargadores, o profissional foi vítima de acidente de trabalho. A colisão aconteceu por volta das duas horas da madrugada e a empresa alegava que a culpa teria sido do trabalhador que estava dirigindo o veículo fora do horário do expediente. A empresa não conseguiu provar que o empregado não estava no trabalho na noite do acidente. O juiz titular da segunda vara do trabalho de Maracanau, Carlos Alberto Trindade Rebonato, foi quem julgou a ação, agora confirmada pela primeira turma do TRT Ceará. Ele revela que o processo tramitava na justiça há mais de 30 anos. É um processo que tem 32 anos. Sendo desses 32 anos, ele ficou 29 anos na justiça comum sem sentença, sem finalizar. Há quatro anos, ele veio para a justiça do trabalho, foi julgado em primeiro grau, foi instruído e julgado no primeiro grau em um ano e meio e mais um ano de tribunal foi confirmada a sua sentença. Do total da indenização, R$ 50 mil foram referentes aos danos morais e R$ 800 mil correspondentes aos lucros cessantes, ou seja, o que o trabalhador poderia ganhar com o seu trabalho considerando sua expectativa de vida. A decisão ainda cabe recurso. Obrigada pela participação dos senhores. Obrigada, foi um prazer. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para o 85-338-894-26. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho